Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Manicat, esse é mais um vídeo do canal. Seja bem-vindo ao próximo vídeo. Vai deixando seu like, compartilhe, comente, se inscreva, clique no sininho pra você receber notificação de novo o vídeo. E pra você que quer jogar comigo, muitas pessoas estão me adicionando, mas eu não consigo jogar com elas, nem responder, porque é muita, 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 muita gente mesmo, tá dando flood. Então, o que eu fiz? Criei uma comunidade no PCS 4. Então, entra lá, que lá eu vou postar e jogar com as pessoas. Não vou conseguir jogar com as pessoas que ficam me dando spam, ou que eu não consigo responder. Então, o nome dela tá aqui na descrição, lê a descrição toda, se você conseguir ajudar o canal com qualquer coisa, tem o link de embaixo pra você doar. Então, bora pro vídeo. Espero que gostem. Tô no L aqui, ó. Eu tô muito baixo. Tô no L. Tem gente indo no L. É eu. Cadê? 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 Cadê o cara? Tem dois escaras aqui, ó. Tem escaras aqui, ó. Ô, gente, se vocês acharem uma escara, eu aceito. Eu já falei que tem. Não, deixa pra vocês aí que tá sem arma, que eu tenho arma, entendeu? Eu já tenho arma. Ah. E duas. Achei escara também, tô de bom. Então, quem quer escara que eu tô aqui? Eu vou aqui, Raul. Vai pro Rob. Eita, eita muito low. Bati. Bati. Parque, tá ouvindo barulho lá em cima. Não, tá de bom. Aqui tem escudinho, gente. Mini escudo aqui, ó. Tá ouvindo, tá ouvindo o barulho lá em cima. Mini escudo, quem precisa? Aqui ó, tem mini escudo aqui. Eu também tenho mini escudo, quem precisa? É o Eagle. Ah, Oce do seu telhado, o telhado, o troço do telhado Oh que desmedia... Ah esse, ele teve Gente, no meu vídeo a gente veio 30, 30, 30 lá embaixo Da do negócio... Deitei, deitei Tentei da quadra Beleza, tem mais um acho, vamos lá Não tinha mais Não tinha mais Tinha aquele Fred de um S, tá virando aqui S? Tem que trocar o quadro das famílias Rangelo, Rangelo Desce, desce, corre Desce, corre Vamos lá Atrás Vem em cima Vem pra cá, vamos pra cá A gente tá atacando eles Nossa, me fudeu tudo Tem um baú aqui Quer tirar, Robert? Ai, boa Vira, vira Vira, vira Vira, vira Aqui tem bala Vem cá Pega aqui Aqui é o 80 Aqui é o Robert Eu vou aqui Onde você está? Olha Tem bola ali embaixo, não tem bala Alguém tem bala leve? Eu tô com a... Tá com o Robert aqui Aqui embaixo Bala leve, gente, alguém? Deve bala leve Cadê? 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 Bala leve Cadê? Cadê o Igor? Fio, peguei fio Cadê o Igor? Vigo? Vigo! Vigo! Oi Valeu A gente não tem mais de matar o... Não, vamos ver É verdade É ótimo Não sei se vocês me veem Tá aqui, tá aqui Eu vi alguma coisa Tem... Aqui, aqui, aqui Socorro, socorro Tá aqui, tá aqui, tá aqui Cuidado que tem armadilha Lá passou lá pro fundo Lá pro fundo tem armadilha Bem ali, Igor Cuidado Não tem nem não Ué Será que é isso que dá? Não vai 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 Valendo Ó o cara trocando tiro aqui, ó Cuidado, cuidado Tem duas bases Opa Valeu Onde vocês estão? Onde vocês estão? Nossa, confuso Onde vocês estão? Ah Aqui, ó Onde vocês estão, mano? Aqui, ó Nossa, eu dei tanta dança Nossa, Robert Vem que eles são muito maneiras Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Boa, chum Opa, que demais Legal Aí tem, grupo, grupo Ah, não Vambora, aceito Vambora, aceito Ô, Igor Tem ali, ó Vira, vira aqui, ó Aqui, atrás, Igor Vem que eu pego o escudinho, gente Acabei de pegar um Três É, pega o escudinho aqui, ó Pega o escudinho aqui, ó Pega o escudinho aqui, dungeon Aqui, kit Então Pega o escudinho aqui, que eu levo o kit Ninguém pegou pela flota, né? Não Alguém precisa de bala? Eu tô com 400 Não, tô de boa Vem cá Pegue aqui Vambora, vambora 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 Vai Vambora Vambora Vamos pegar lá, que tem trampolim claro, do jeito Vamos lá Eh, vambora Vambora Oh, estão lá embaixo do chão Ele tá lá embaixo do chão D'Angelo Direita, direita D'Angelo 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 Eu tô sem bala, não está? Esquerda, D'Angelo O que, velho? Ah, eu tô aqui já. Ô, Igor, vem cá, Igor, vem cá, Igor. É, bala média, não tem mais. Tem um 8. Vou tirar 60, que eu dei o resto daí. Aqui, ó. Ali, ali, ali. Não, na tira não. Não, na tira não, cara, eu vou usar. Ele caiu. Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Boa, 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 boa. Fechou. Ah, tudo escorrendo. Faz cair. Será que tem um pulo-pula mesmo? Vai ter gente destruindo, vai ter gente destruindo. Vai ter não, confia. Isso não tiver um pulo-pula. Essa escada tá muito quebrada, uma aí. Eu vi. A main pulo-pula, precisa ter mais isso no jogo, velho. Eu vi. Construção na nossa esquerda. Ah, não, não, não. Sim, a gente já tá fugindo. Nossa, só? Já era um. Dangelo, quantas balanças você tem? Eu tô com 210. Beleza, beleza. 180. Tô com 180. Tô com 180. Não, tô de boa, tô com 180. Gente, eu acho que tem inimigo no 240, atrás da pedra. Não tem certeza. Fica de olho ali. Alguém tem mira? Tem sim, tem sim. Na segunda pedra, tem um cara aqui. Lá. 255. O que que é aquilo lá, então? É um cara? Não. É um cara, não. Onde que é? Uma pedra? 257. Ai, gente, que nervoso. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Ó, saiu que não. Choque. Gente, bala leve. Bala leve. Alguém tem pra soltar? Bruno, calma. Peguei. É, Robert, Igor, bala leve. Alguém? Beleza. Isso aí, Igor. Pronto. Tô pronta pra destruir qualquer coisa. Só 700, mas tá bom. 700 vai rapidinho, né? Mais, mais. Eu tô com o Rocket, tá aqui embaixo. No chão, tem 4. Ó, 4, tem 2. Cadê você, Igor? Ali, ó, o Igor. Eu tô tentando se alguém quer precisar, né? Ah, não. Ah, não. Vamos subir esse morrão. Parece que eu soube, peraí. Beleza, você ficou pra trás. Não, tá de boa. Tem uma casa aqui. Luteada, cuidado. Olha. Arredropo aqui na frente. Arredropo aqui na frente. Arredropo aqui na frente. Vou fechar, hein? Na frente da casa. Ah, sou eu? Te fechei, desculpa. Não, mas tem que fechar, não esquece. Seu trabalho na hora que eu tava subindo, a irendade fez, maldito. E aí amigos, olha lá, olha pra que vocês estão Você consegue atirar nele pra ver se cai mais Deixa eu abaixar o som, deixa eu abaixar o som Escudinho, quem que tá com o escudo? Vem cá Igor, eu tenho kit médico, eu tenho kit médico Gente, Elf, eu tô aqui embaixo Por que que você tá aí embaixo? Como é que você tem esse livro? Eu desci pra pegar o balão Eu vou ficar aqui em cima, gente, porque eu vou ficar em cima, acho que é melhor Eu vou ficar aqui vendo Eu vou ficar vendo que tem gente aqui Não tem gente aí não É atadura Só atadura Ah, é atadura Ele tem atadura É atadura Eu vi, eu vi o pessoal tá SE Não sei, eu vi só construção Construção NE, lá no NE, naquele negócio, caiu dois, caiu dois gente Tem dois correndo, eles tão brigando, tão do lado de fora Quem tiver sniper, mira porque tem... NE, na construção lá, eles tão construindo do lado de cá Eles tão de mundo livre pra cá, tá vendo? Ali ó, 30, 30, tá construção na 30 E 30 e L 75, construção Eles tão brigando Sim, sim, sim Vamos dar um... Ah, a gente tá na 6 A gente tá na 6 É, a gente tá na 5 Parece que tem um cara só Parece que tem um cara só, né? Então fica de 8,5 mil reais Pode ser 5 mil 75 75 É, dessa é o mesmo cara Que está em direção de frente É, ele tá sozinho 105 Poupa de sinal Poupa de sinal Ah, tô vendo Ó, tem um cara atrás dele Tá vendo, Robert? Um bem lá no L Correndo pro sentido 105 Eles tão brigando Não, acho que não Eles tão brigando Não, acho que não Eles tão brigando, ó Ele tá assustado, pelo menos Oh, não tem uma sniper sobrando aí, não? Tem... Ó, aí eles tão brigando Ele tá correndo pra cá Ele tá correndo pra cá, gente Cuidado Ó, é o drama, ó Vai, gente Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eles tão brigando 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 Ninguém tá vendo o drama, hein, não? Não Tá na área Aqui, ó Aqui na frente, ó Tá trocando tiro Não, não São dois times com esse São dois times com esse Beleza, beleza Beleza, beleza Vamos lá em data? Lá... Não sei, gente Sinceramente Acho que a gente tá na... Coisa boa Tem muito time lá Bevei dano Bevei dano Ne Dano ne 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 O meu foi ne O que tá no... O Igor tá no redroco Acho que o melhor do GT O cara morreu lá, ó Montei Pode me dar fogo a ganhar em cima Depois eu subo Olha Cara no SE Ganho uma briga no SE Tiro Vamos fazer um rio na porta ou não? Eles vão vim de bala ou não tá? Eles estão de forte. Eles estão andando com o leitor, hein? Sim. Vou dar bem rápido, hein? Aqui tem dois caras saindo ali, ó. SE, SE, dois caras correndo pra... Eu vou jogar. 3... 3... 3... 3... Eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Cuidado com as respostas, gente. Os caras estão... Olha, os caras nesse E, os caras nesse E. Pula-pula... Os caras aqui. Os caras estão aqui, os caras estão aqui. Os caras estão aqui, os caras estão aqui. Deitei um, deitei um. Deitei um, deitei um. Deitei um, gente. Não consegui. Tá subindo aqui? Tá. Vê aqui onde eu tô. Vê aqui, ó. Matei, matei. Fizeram mais imagens? Tá, tá. Não, fora da periência também. Ai, desculpa, tinha em você. Para. Ah! Trai, 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 trai. Socorro, gente. Socorro. Não, uma delas já morreu. Help me. Tira. Não tiro lá de ninguém ainda. Igor, help me. Tem um cara aqui dentro. Vocês conseguem descer, gente? Me ajudar. Peraí, também. Tudo bem. Tô aqui. Que porra. Tanto. É que tinha um cara ali dentro. Eu não matei. Que porra. É... Eu tô com uma tensa. Ah, tem um cara no 30. Eu já matei o cara que tava aqui. Alguém matou, na verdade. É... Eu tenho. D'Angelo. Eu tenho. Nas costas ali tem um vira e vira. D'Angelo, escuta. Nas costas ali tem um vira e vira. Pega e usa. Cadê? Aqui nas minhas costas ali. Ali dentro da safe. Pega e usa. Não, Igor. Não, Igor. Você tinha que ter deixado o D'Angelo. Porque ele vai perder vida, mas vai recuperar. Peraí. Mas não precisa de bala, hein? Não, tô de boa. Não, não. Eu preciso de bala. Tô com 100 só. É só mais um time. Eu tô só com 100. Ah, de boa. Achei que tinha pegado ali. Aqui. Oh, Bruno. Eu não peguei nada, não. Ah, tá usando. Tá usando. Alguém tem que ir te médico? Alguma coisa aqui? Não, tô sem nada. Vamos embora. Igor, quantas coisas você tem? Vocês tem... Vocês tem bomba, gente? Ah, é. Bomba. Então, é porque ali, ó. Tem aquela... Vou pegar aqui. Não, tô bem. Nossa, dei muito dano. Devei muito dano. Devei muito dano. Fudeu. Por que você tem hiscargo? Tem hiscargo. Tem... Olha o que tem aqui, ó. Quem que eu comprou a round? Acho que tá segunha. Eu sei... Fui eu. Tava sem bala. Tava sem bala. Eu dou ter round. Tava sem bala. Eles abriram ou...? Não, não. Pega aqui, Robert. eu acho que eu vou lá abrir para ver se tem vira-vira cadê eles? você explodiu o cara boa Robert se o cara pular, eu não sei boa essa carro é boa